Olá pessoal, a receita de hoje é muito boa e todo mundo ama. Vou ensinar para você uma massa de esfirra aberta com poucos ingredientes, que eu faço aqui em casa e faz muito sucesso, e também duas opções de recheio para variar. Vamos ver a receita? Aqui na tigela eu coloco 350 ml de leite morno, em seguida duas colheres de sopa de manteiga, mas pode ser margarina também. Na verdade eu usei aqui a margarina. Assim que derreter a margarina, acrescento uma colher de sopa de açúcar, e também 150 ml de óleo. Misturo. Aqui pessoal, eu estou colocando um pacote de fermento biológico seco. Fica atento porque o leite não pode estar muito quente. No começo eu aqueci um pouco, mas para derreter a manteiga. Vai mexendo e ele vai esfriando. Aí depois que coloco o fermento. No recipiente maior, que eu consiga mexer a massa da esfirra, eu coloco 1 kg de farinha de trigo, e meia colher de sopa de sal. Não pegou a imagem do sal pessoal, peço desculpas. Em seguida, eu adiciono a mistura do fermento, que deixei reservado. Vou misturar bem esses ingredientes com a colher. Agora já posso adicionar a água aos poucos, e ir mexendo com a colher até começar a dar liga na massa. Depois, eu uso as mãos. Transfiro para a mesa, e vou sovar essa massa de 5 a 10 minutinhos. Pessoal, no final desse vídeo, vou dar algumas dicas de como eu congelo as esfirras, tá bom? Essa massa de esfirra pessoal, é muito boa mesmo. A esfirra fica bem macia e leve. Nós fazemos sempre nos finais de semana. E você, também faz esfirra na sua casa? Não se esquece de curtir esse vídeo, e de se inscrever no canal. Também, ativar as notificações. Assim você sempre acompanha as nossas receitas, tá bom? Obrigado! Faço uma bola, e deixo descansando, coberto com o paninho limpo. E enquanto isso, eu preparo o recheio. Vou fazer duas opções de recheio, para esfirras, tá bom? Primeiro, o recheio de queijo, para esfirras. Já deixei separado aqui na travessa, 300 gramas de queijo mozzarella ralado. Acrescento uma caixa de creme de leite, de 200 gramas. Separei um pouquinho do creme de leite, para que se precisar no final. 3 colheres de sopa cheia de requeijão. Cheiro verde, a gosto. Sal, a gosto. Não coloquei o sal, porque para mim, o sal do queijo e do requeijão, já é suficiente. Misturo tudo muito bem, até homogenizar. Eu precisei usar o creme de leite, que tinha reservado, tá? É bom que o recheio, fique bem pastoso, porém firme. Gente, esse recheio de queijo, para esfirras, é muito bom. Aqui em casa, eu faço sempre. E você, já conhecia esse recheio de esfirra? Agora, vamos ao recheio de calabresa. Já tenho aqui, separado na travessa, 300 gramas de calabresa ralada. Eu usei a calabresa cozida. Adiciono, uma cebola picada em cubos. Uma colher de chá, de orégano. Pimenta do reino, a gosto. Misturo bem. Um fio de azeite. Quando tiver tudo bem misturado, guarde os recheios tampados, na geladeira. Próxima etapa, é trabalhar a massa. Olha como cresceu essa massa de esfirra, gente. Retiro da bacia. Vou pesar para ver, oh, mais de 1,5 kg. 1,6 kg e poucos gramas. Cada porção da massa, será de aproximadamente, 50 gramas. Aqui é bem simples, pessoal. É só ir tirando as porções, e modelar as bolinhas. Eu abro, e depois vou puxando as pontas para dentro, e faço a bolinha. Esse processo permite, que a massa fique bem fofinha. Você também pode modelar na mesa. Assim, é bem mais fácil. Rendeu 32 esfirras. Na bancada, eu estou polvilhando o fubá. Pode usar farinha de trigo, se não tiver fubá. Mas com o fubá, se obtém um resultado melhor. Coloca as bolinhas por cima do fubá, uma do lado da outra, e deixe um espaço entre elas. Polvilho o fubá por cima, e deixe-os descansar uns minutinhos. Agora, pessoal, vou modelar as esfirras. Polvilhei o fubá no cantinho da mesa. Olha como faço. Abro uma cavidade com as pontas dos dedos. Olha como que fica. Vou abrir mais uma. Essa massa de esfirra aberta, é uma beleza de trabalhar com ela, pessoal. Coloca aproximadamente, uma colher de recheio em cada esfirra. A de queijo, agora a de calabresa. É bom que o forno esteja ligado a 230 ou 250 graus, uns 15 minutinhos antes. Porque assim que você colocar as esfirras, ela vai dar aquele choque térmico, né? E vai parar de crescer. É bem quente mesmo no forno, tá? Eu polvilho o fubá na forma, e coloco as esfirras por cima. Forno de 15 a 20 minutos. Vai dando uma olhada, tá bom? É porque varia de forno pra forno, né? Aqui em casa ficou 15 minutos. E olha só, pessoal, que delícia! Veja, me responde com sinceridade. Tem como resistir, gente? Nossa, tô sem palavras. É uma delícia mesmo. Agora, a dica para congelar as esfirras. Para congelar as esfirras, eu coloco assim no freezer. Como tá aqui no vídeo. Na forma, uma do lado da outra. Assim que congelar, eu transfiro para um saco plástico. Não vou te dizer com precisão quanto tempo dura, porque eu ainda não pesquisei. Mas aqui em casa, fica uma semana no freezer. Quando faço, eu retiro do freezer e já coloco no forno bem quente. Eu nem deixo descongelar. Bom, fica a dica. Obrigado por assistir esse vídeo. Um forte abraço pra você. E te vejo na próxima, hein? Valeu, obrigado! Obrigado! Obrigado!